Música 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 Boas pessoal De aqui Falou firmonades e sejam bem vindos A mais um episódio de Do Futuro Estamos aqui para continuar a nossa aventura Nós no último episódio Descobrimos o mundo Ou a era dos diamantes Nós conseguimos encontrar uma forma De ter diamantes ilimitados E neste episódio Como vocês sabem eu preciso Exatamente é de carvão E não de diamantes Carvão não tem forma de fazer Facilmente e nós precisamos Para continuar a construir A nossa agência No entanto Antes de criarmos o nosso mundo Até aos diamantes Eu queria explicar uma coisa Bem rápido Não quer morrer Ok Eu queria explicar uma coisa bem rápido As eras Que fazem parte do modo Mistcraft Elas tanto podem ser Estáveis Como serem Instáveis Eu vou só aqui mostrar rapidamente Os diamantes Olha para os diamantes Que eu consegui apanhar Eu estou rico Estou completamente Milionário Eu posso pegar neles E fazer Porque significa Que eu vou ter mais Dez mil Depois Mas como eu estava a dizer Eles podem ser Estáveis Ou instáveis Existem vários tipos De mundos Mas esses mundos Podem ser Estáveis Ou instáveis Dependendo das páginas Que eles tiverem Como vocês sabem Estas eras podem ser Criadas de várias formas Diferentes Dependendo Das páginas Que tiverem Há páginas Que criam Blocos de diamante Há páginas Que criam Sol negro Outras Que criam Dungeons Outras Que criam Monstros maléficos Eu vou aqui Mostrar aqui Na casa Do Zoa Ele é épico Ele conseguiu juntar Dez milhões De páginas Diferentes Vejam aqui Olha para isto Tem aqui por exemplo Sul Tem aqui Mapa carregado Tempo rápido Tem até Mundo cavernoso Que é uma caverna Enorme Igual ao Nether E dependendo Daquilo que nós escolhermos Esses mundos finais Nós podemos Misturar Várias páginas Mas dependendo Daquilo que escolhermos Eles podem ser Estáveis Ou instáveis Se eles forem Estáveis Passando Passando algum tempo Passando alguns Dias No Minecraft Eles vão ficando Mais E mais E mais Instáveis Até que Cabum Eles rebentam Agora Para não perder Mais tempo Existem algumas Páginas Mais instáveis Como seria de esperar Aquelas páginas De diamantes E de carvão São super instáveis Por serem Muito poderosas Uma pessoa pode ficar Super rico Só com essas páginas Só que esses mundos Rebentam Passado Um dia De Minecraft Ou algo assim E para combater Essa instabilidade Nós temos que colocar Estabilidade E com isso Nós podemos colocar Por exemplo Sol Ou chuva Ou neve Coisas normais De um mundo Que torna eles Mais estáveis Mas eu tenho Poucas dessas páginas Eu vou aqui mostrar rápido Eu tenho aqui Algumas como Junglewood Tem aqui Cold War Que eu fui buscar Do zoo Ele deixou-me copiar Tem aqui Formações de cristal Branco E tudo mais Mas eu acho Que ainda são poucas Portanto Nós vamos começar Por criar Um novo livro Nós se quisermos Não precisamos De basear-nos Em nenhuma página Nós podemos criar Um mapa Um mundo Aleatório Eu vou aqui mostrar rápido Só colocar Por exemplo Aqui o link panel Que esta página É apenas para criar O livro Ele não tem Nenhuma Especificação Este vai ser O TEST Ok Temos aqui o livro E agora nós podemos Ir até lá Ok Vai ser um mundo Completamente Aleatório E se estiver Correto Depois nós podemos Copiar As páginas Aleatórias Que este mundo Vai criar Eu não sei se me faço Entender Ok Onde é que nós estamos? Ok Isto parece crio Água aqui Isto é estranho Isto vai até lá Abaixo Ok Este mundo é bem Bizarro Tem ali Endermans Tem ali Zombies Ovelhas Também Temos aqui Estes portais Oh não Não Sai daqui Ok Isto não é nada Agradável Vamos só aqui Matar Rapidinho Isto Anda cá Ok Não vamos nada matar Mas vejam Este parece ser Um bioma de floresta Com um bioma Plane Ou flat Como quiserem chamar É aqueles biomas Completamente Lisos Agora se eu Supostamente Oh vamos só ver O que é aquilo rápido Oh Vamos só aqui ver isto Isto aqui Não tem nada É apenas Umas ruínas Mas tem ali Uma pessoa estranha Oh Um Cursed Summoner Oi O que é que tu podes fazer Por mim Absolutamente nada Ok Vamos voltar agora Ao mundo normal Eu criei aqui Este mundo aleatório E Oh O que é isto? Um arco iris Isto é um arco iris No minecraft Como é que é possível? Um arco iris no minecraft Devia ser a coisa mais Uau Impossível de sempre Mas vejam Que coisa épica Será que se nós formos Até ao final Do arco iris Nós fomos conseguir Encontrar um pote de ouro Eu não sei É provável que sim Mas Agora que nós temos Estes dois mundos Que vão ter páginas diferentes Com biomas diferentes Oh O que é aquilo? Vamos só ali ver O que é aquilo rápido Hum Eu acho que aquilo tem uma página Vamos aqui ver Ah Cá está Temos aqui Single Biome Ou Bioma Único Não Sai daqui Ou bioma Ou seja Só tem um bioma Basicamente No mundo inteiro Aqui nós temos Meadow Biome Ou Bioma Aleatório E temos aqui Bioma da Floresta De Crepúsculo A Floresta de Twilight Portanto É Mas vamos agora Voltar ao mundo normal E vamos tentar descobrir Se nós podemos utilizar Ok Eu não quero isto Não Eu quero isto Ok Não Eu quero isto Obrigado Eu não quero isto Para nada E vamos usar Levotano Não Parece que o meu Blinking Book Ficou estragado Eu não acredito Eu espero que ele regenere De qualquer jeito Nós colocarmos neste Table of Writing Provavelmente Se colocarmos isto aqui E Não dá Espera Não Eu penso Não está a funcionar Eu não acredito Uau Não dá Eu pensava que isto Ia funcionar Mas parece que Não aparece as páginas Só aparece a página Aleatório Uau Eu vou mostrar o que era Suposto de acontecer Eu tenho aqui este livro Eu vou colocar aqui Na nossa Table of Writing E era suposto Aparecer estas coisas Aqui Mas não aparece Eu falhei Ok Então vamos ter que fazer Outra coisa Nós vamos criar agora O mundo da forma normal Isto falhou Eu peço desculpa pessoal Mas Então fazemos isto Da forma normal Vamos criar Aqui Alguns biomas Aleatórios Vamos assim Dark Sun Em branco Crystal Cold Ore E também Hum Eu não sei Mais o que Ok Acho que isto chega por agora Nós temos 4 páginas Para colocar Na nossa No nosso livro Ok Nós temos que colocar aqui Ok Precisamos Precisamos de couro Eu preciso de couro De alguém Preciso de matar uma vaca Ok Vamos colocar aqui Vamos ver se isto funciona Eu não sei bem Como é que vai resultar Este vai ser o Mundo Ultimate Ultimate Fenham Vai ser o grande Super Submundo Porque vai ser realmente Bom Nós temos Coal Ore Block Temos formações de carvão Formações de cristal Branco E também Sol Negro Ah E precisamos De uma coisa Claro Nós precisamos Também de criar Este Linking Panel Porque este é Página inicial É como se fosse A contra capa Do livro Ok E cá está Agora temos O nosso livro final Que eu vou colocar Aqui Não Aqui Ok Vamos tentar E é bom Que seja interessante Ah Vejam que agora Aparece aqui Todas as coisas Que nós criámos Todas as páginas Portanto Eu acho que vai funcionar Ok pessoal Estou de volta Eu tentei várias vezes O mundo que nós criámos Mas infelizmente O servidor É um pouco limitado É normal Os servidores por vezes Não aguentam Todas aquelas páginas Todas aqueles Detais Portanto Eu tive que fazer Outro mundo Que eu vou mostrar aqui Rápido Ele é bem simples É um mundo Carvonendo Que eu encontrei Que eu criei Que só tem basicamente O coal ore block Portanto Vamos lá Vamos tentar ele Para ver como é que isto funciona É bom Que agora Consigamos E que isto não vá Abaixo Ok 3, 2, 1 Oi Ok Isto parece A floresta de twilight Eu quero saber Este mundo é rosa Olha Olha para aquela Coisa mais épica Parece que nós estamos Oh não Estou a vir trovado Isto não é bom Nós temos que encontrar carvão Carvão que deve estar aqui Acho eu Eu encontrei Umas fileiras Ali Ah Estou com lentidão E mining fatiga Ok Isto não é bom Significa que vou Ser super lento A minerar Eu acho que isto Este efeito Não vai passar rápido Mas é Supostamente Está aqui em cima Nós temos aqui carvão Parece que nasceram Umas árvores Oh não Está ali uma coisa invisível Não Ok Vamos só apanhar este carvão Que não vai ser bem rápido Porque nós temos Fatiga De minerar Portanto Eu vou tentar apanhar Tudo deste carvão E quando nós tivermos Dez Stags De carvão Eu vou voltar a casa Eu não sei se Aqueles creepers São normais Eu acho Vou só lá ver rápido Ok Anda cá Tentem matar-me Se conseguirem Não façam isso Por favor Ok Não 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 Eu não quero cair Ok Esta arma tem que morrer Ou então cair Também serve Toma Toma Ok Mas é Eu não sei porque é que eu tenho esta fatiga Não sei se é próprio do mundo Se eu tenho que fazer alguma coisa Mas Oh pera Já não tenho lentidão Ok Voltei a ter Eu pensava que tinha perdido a lentidão E que ia perder também a fatiga de minerar Mas não Isto assim vai demorar Um pouco Mas pelo menos temos Recursos ilimitados Vamos só explorar um pouco Antes de eu passar na frente Eu quero só apanhar algum carvão Acho que ninguém quer ver-me apanhar carvão Mas podemos Explorar um pouco o mundo Tem aqui Irmãos Esqueletos Ok Tem ali Tem bastantes cogumelos Se alguém gostar de cogumelos E sopa de cogumelos Posso fazer E viados Sopa de cogumelos com viados E estamos Finalmente De volta A casa Já coloquei aqui nos macerators O carvão A macerar Que é isso basicamente que ele faz E agora nós podemos Eu não trouxe muito Porque aquilo sinceramente Demora imenso A apanhar carvão Nós temos com aquela fatiga de minerar Que é completamente Ridícula Mas agora nós podemos fazer aquilo que nós queremos Eu vou aqui Eu tenho aqui a receita já pronta Praticamente Eu só queria mostrar Para vocês Saberem Eu suponho que vocês já sabem Mas Ok Fazemos dois Advanced Circuits Nós também precisamos de fazer isto Rapidamente Que é nesta forma É colocar isto assim Espera Eu esqueci Ok é assim calma Eu ainda me lembro Calma Não se preocupe E não entrem em pânico Nós só precisamos de fazer um Lapotron Crystal E por último nós temos Glowstone E também os Advanced Machine Blocks Que é com isto Que é com isto Ok nós precisamos de Advanced Alloy Que é preciso utilizar É preciso um Mix de Kingote Que é com muito Steam Bronze e também Ferro refinado E também Carbon Plates Que é com carvão E tudo a partir de agora E tudo a partir de agora vai ser preciso Mais carvão Ok Falta a Glowstone Que está aqui E podemos fazer finalmente A coisa que nós queríamos fazer E que vai mudar o mundo Completamente O Mass Fabricator Não vai mudar muita coisa Mas vai ajudar bastante agora Eu espero que isto funcione Não vou ficar triste Ok Funcionou Parece que ele pode receber diretamente a energia De uma cabo de fibra ótica Mas no entanto Só nós vamos terminar por aqui Ele agora vai ficar aqui a funcionar Enquanto nós vamos comer Batatas Não Mas é isso Muito obrigado pela vossa companhia Pessoal Eu quero pedir desculpa um pouco Por este vídeo ser mais curto Eu acho Mas talvez mais interessante Que o normal Porque nós encontramos Mundos épicos Nós encontramos o mundo Da floresta de crepúsculo vermelho E também Aquele mundo Épico Com arco-íris Arco-íris no Minecraft Isso é impossível Mas é Hoje eu fiquei durante 5 horas A tentar gravar Porque o servidor Foi abaixo Eu tentava entrar Naquele mundo Muito específico Que nós criámos Aquele mundo super detalhado E o servidor ia abaixo E eu não posso Reiniciar Eu não tenho os comandos Para reiniciar o servidor E portanto Tinha que esperar Pelos outros Mas é isso Muito obrigado pela vossa companhia Pessoal Se gostarem Cliquem no gostei E adicionem aos favoritos Um abraço E até à próxima Creeper